Hoje em dia, o doutor Aloysio, ele é diretor-geral do hospital aqui da comunidade. Ele manda, desmanda, remanda e faz carão, Ribeiro. Ai, que bom. Olha, graças a Deus tu vier aqui até falar contigo pra nós fazer o meu períneo. Porque eu tive 13 filhos. Olha, doutor... Eu tô laciada, doutor Aloysio. Eu costumo dizer quando eu vou urinar que eu não vou urinar. Vou fazer a cachoeirinha, porque o senhor faz... Ô, Blit, Blit, eu tenho uma pipa. É uma pipa. É uma pipa maneirasta. É uma pipa de pipa. Eu quero que você vá lá de lá de ver a pipa, caraca. Vamos maneirar essa pipa? O que é, gente? Sente uma rata carente. Eu sou da pipa. Caraca, meu irmão, você quer ficar vendo essa conversa sem graça aí, você fica aí. Então vai dar uma moral. Ô, Raia, meu irmão, às vezes eu vou urar. Vai, pô, depois me atuariza. Tá fofa, não? Eu não tô entendendo nada, gente. O que que tá essa cara de enterro? O que que foi, doutor Aloysio? Sente, mamãe, que é terrível. Eu... Eu queria pedir desculpa a vocês, tá? Você, principalmente. Eu vou fazer o possível pra me redimir desse erro. Vai botar a Blit de novo no meu útero? Não, não, não. É isso? É isso, seu palhaço? Mas para! Calma. Eu vou processar o hospital inteiro. Para. Toda a equipe médica. A junta médica. Aquelas porras estão naquele hospital de quinta. Apesar de eu ter parido na sexta. Vaza. Melhor você fugir na boa. Com o filme. Vai, na boa. Olha, Brit. Na verdade, como é que eu vou te explicar, assim? Às vezes acontece de crianças serem trocadas na maternidade, como contou a novela do manéco, Manuel Carlos. Ah... Mãe, não tô te entendendo. É... Esse homem fez o meu parto, agora tu tá vindo com graça e... Mãe, eu posso ter se trocado na maternidade? Calma. Na verdade, assim, a mãe é quem cria e eu já nomeei até a minha Bucite de Brit Speed. Tanto que eu penteei esse seu cabelo, é um cabelo difícil de amansar. Então... Filha, se você não quiser, a gente não precisa nem fazer o exame do SNA. Ah... Como, mãe? E a gente vai ficar com essa bug enorme atrás da orelha? Eu não sei, mãe, tô confusa, eu não sei se a gente... O quê? Eu só ia pedir pra você parar um pouco com drama, porque tu fica muito feia. É... Tem condição da gente continuar essa conversa, você olhando e eu conversando com a tua nuca? Olha, Brit, eu vou procurar um médico que faça uma prática em você e você fica igual a minha cara. Porra, avisa! Avisa quando for levantar! Graça, Graça, eu quero pedir perdão pra você, Graça. Eu tô tão arrependido, mas tão arrependido, que eu sou capaz até de parar de beber. Não para não, porque eu não aguento mais olhar pra tua cara e nem sobra, pelo amor de Deus, mocia. E levanta, levanta e sabe que tem problema no seate, a última vez a gente foi tentar fazer amor, tu não conseguiu porque ficou travado. É, 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 é. Graça, quer dizer então que você não está com ódio de mim, não é? Eu não sei, eu não posso ter ódio porque agora eu sou budista, sinceramente. Ai, eu não sei, mocia, eu não sei nem mais o que te dizer, cara, sinceramente. Mas você já mandou o material pra fazer o teste de DNA? Eu mandei, moa, porque eu fico mais preocupada, cara. Eu me lembro da Brit pequenininha quando a enfermeira chegou e falou, eu tô levando pra veterinária, eu falei, não, talvez seja humana. Ai eu fui, coloquei no meu mamilo pra tentar... Quando eu botei os peitos pra fora que o peito olhou pra ela, foi, vum, jorrou o leite. Ai ainda assim eu fui tentar, ela foi mamar e ela já tinha dente, ela tem um quê de animal? Não sei a dor que senti, mocia, mas ainda assim eu carrego comigo até hoje rachaduras em minha mama. Quer ver? Deixa eu ver. Mama. Você é uma grande mãe. Tá abusada, hein? Agora falando de negócio de pé, é engraçado que os homens sempre teve uma fantasia com o meu pé. Mas foi? Que, 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 que? Que zome? Eu tava sabendo que tu me conheceu que eu era verde, nem de ouvido eu era mais. Olha só, mãe, até nisso de pegar os homens a gente é igual, cara. A gente é mãe e filho assim. Sei, não sei, tem dúvida. Ai meu Deus do céu. Marraia, como é que? Vamos fazer isso direito? Caraca, minha mão vai dar cabra agora. Como é que eu vou fazer minhas paradinhas depois? O quê? Será violão, violão, violão? Marraia! Caraca, glória! Pai, capricha no cafuné. Tu vem lá que tu vai me pedir quando sente problema de nervo. Tá? Eu só ia te pedir pra tu sentado melhorado. Ai... Ai meu Deus, você... Olha, você racha meu coração como se eu tivesse colostro. Sinceramente. Meu Deus do céu. Fiquei amarrar espaçosa e ela fica sentada... Tô brincando. Senta no quarto da mamãe. Cadê a minha sapetãozinha? Cadê? Minha família. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu tô tão mexido com tudo isso. Hi mom. Hi Jessica. Ô filha, você que é ótima em inglês, dá uma olhadinha aqui nessa carta pra mim, por favor. Ai mãe, mal começou o episódio, mal entrei em cena já que aqui eu trabalho. Lê amor, lê pra mamãe. É... You won a promotion. Ih mãe, isso aqui é golpe. Tá na face. Tá, tá. Mas lê, lê, lê. Continua lendo. É... Você ganhou um fim de semana no Caribe com tudo pago. Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Espera aí mãe. Isso aqui é aquela promoção lá que tinha na pharmacy? Você se inscreveu? Eu me inscrevi. Eu não só me inscrevi com... Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Ganhamos! 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 Mãe, eu não acredito que eu e Michael a gente vai passar um final de semana, vários dias com tudo pago no Caribe! Jessica, você tá maluquinha? Quem ganhou a promoção foi Jo. Mãe, mas eu e Michael a gente é o único casal da casa. Você não tá pegando ninguém, cara. Quem te disse isso? Mãe, eu não quero saber! Mães, não trançam! Mãe, por favor, cara. Caramba, eu e Michael, deixa eu falar uma parada pra você. Eu e Michael, a gente tá vivendo uma crise na nossa relação, cara. Você não tem noção. A gente tem transado apenas três vezes na semana. Foda! Vou te dar um conselho, filha. Aproveita, porque depois que casa, piora. Toma! A promoção é sua! Ai, eu vou do Caribe! Tem mais uma coisa aqui que eu quero que você veja. Peraí, caiu minha unha. Ai, meu Deus. Ah, mãe, o quê? Eu não posso. Eu vou arrumar minha mala. Eu tô com pressa. Não, mas é que tem um asteris... Aqui, tem um asterisco. O que que tá... Ah, sempre tem uma letrinha em contrato que a gente não lê. Espera aqui. Tá aí que eu tô conseguindo ver. Aqui tá escrito. Certificate of Mariage. Certificate of Mariage. Quer dizer que... É certidão de casamento, ué, gente? Ué? Uma pessoa precisa ser casada no papel aqui nos Estados Unidos pra poder ganhar a promoção. A gente não conhece ninguém que é casado aqui. Pra quem que a gente vai dar essa promoção? É... Eu tava até, sei lá, uns três episódios querendo te falar isso. Eu tô me sentindo preparada. Eu tô me sentindo pronta pra enfrentar uma coisa mais séria. Fala assim, Jéssica, que eu morro de emoção aqui. Você vai arrumar um emprego? Não, gente. Não é nada disso, mãe. Eu quero dizer que eu tô pronta pra casar. Ah, para de palhaçada, Jéssica. Quer casar só pra poder pegar essa promoção aí, gente? Claro que não, mãe. Que isso? Já tô querendo a casada tem umas três temporadas, entendeu? Maica, o que fica me enrolando? Ah, filha, eu não vejo a hora te ver de vestido de noiva. Mãe, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Vamos focar nessa história do casamento antes que a gente perca o prazo da promoção. Tá, mas assim, como é que a gente vai ter dinheiro pra fazer a festa? Não, mãe, não vou fazer festa. Eu quero uma cerimônia simples, uma coisa pequena só pra família mesmo. Se você quer, assim será. O primeiro nasceu bem, ok? O segundo nasceu meio tonto, ok? Também. O terceiro, Carlito, nasceu morto. Nossa. Ai, que história horrorosa. Ah, mano, deixa de nojento, mano. Te trago uma notícia feliz aqui. Ah, isso aí só prova que nem toda fêmea nasceu pra ser mãe, entendeu? Ah, pois eu acho que eu até nasci pra ser mãe, sabe, gente? Mas é uma coisa que eu não quero. Ih, querida, criança chora, troca de fralda, troca de dente, e outra coisa, deforma o corpo da gente. Não se preocupa com isso, não. Não vai deformar nada da audiência. Tá deformada. Nasceu a ser cintura. Querida, o que eu vou é deformar a mão na sua cara, meu amor. Você acha que eu vou colocar filho no mundo pra depois ficar adulto, me dar desgosto e apanhar de travesti dentro da cadeia, querida? Desculpa, tem mais aqui quem falou, não. Desculpa. Bom, eu não vou ficar aqui batendo essa boquinha de troço com vocês porque eu tenho uma coisa pra resolver com a Regininha. Xuxeta, querida, estou... O que foi? O que foi, Xuxeta? Não! O quê? O quê? Regininha! Eu tenho um filho! Xuxeta! Calma, Xuxeta, calma, Xuxeta. Não, não pode ser. Meu Deus, calma, Xuxeta. Xuxeta. Xuxeta, calma, calma. Você não pode engravidar. Mas é claro que eu não posso engravidar, né, Regininha? Deixa de ser burra. Aqui tá falando o seguinte, ó. Que o meu filho já é um rapaz adulto e ele quer me conhecer. Sai pra lá, galinha. O que é isso? Que eu tô chocada. Será que ele vai me aceitar, Biluxo? Será que ele vai querer te apresentar pros amiguinhos? Não sei. Será que ele vai te chamar pra reunião na escola? Não sei, gente. Tem muito tempo que eu sou viada, né, Loreloine? Ai, não sei, sabe? Se tu não fala, a gente nem percebe. Tem muitos gatos aqui na minha garganta. Eu não sei perder isso. Olha, quer ver? Manson. Tá vendo? Me ajuda, gente. Eu sou muito viada. Ó o Edi. Ó o Edi. Ô, Xuxeta, você tem que ser você mesma. É. Ele vai te aceitar do jeito que você é estranho assim. Com esse cabelo ressecado assim. Com a virilha escura. Com esse Edi de boca de lobo. Com a barba de chuchu que você tem. Não me estressa. Claro. Não me estressa. Se eu me estressar, vai ser babado em bando de marginal. Ô, Xuxeta, você acha que ele vai ficar chocado com você? É claro que ele vai ficar chocado com... Não, não que você não seja discreta. Claro que ele vai ficar chocado quando me vê, gente. A mãe dele ainda mora no sítio. Da época que eu ainda pegava racha. Ai. Que nojo. Meu filho, com certeza, ainda é um caipiral. Igualzinho a eu de Adilson quando eu cheguei aqui em São Paulo. Adilson? Adilson. Ô, Xuxeta, mas diz uma coisa. Você tem medo, de repente, de, sendo assim, você espantar pra criança no primeiro encontro? Ah, eu tenho medo de espantar ele, sim. Eu tenho medo de espantar ele, sim, viado. Eu acho que assim, primeiro ele tem que me amar como pai. É. Agora eu tenho que manter a linha. Relógio, Xuxeta, que a gente vai ajudar você a se tornar um pai pica. Isso aí, Super Picas Ótimo! Acorda! Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda quando a tua mãe estiver falando com você! Vamos! Faz um pouco dormindo, meu miraique de desgosto! Credo! Eu vim aqui que eu quero que você adivinha que dia que é hoje. Quarta-feira. Eu sei que é quarta-feira, mas eu quero que você adivinha o quão importante é o dia de hoje. É o dia que cai meu salário na conta! É claro que não, desnaturado! Hoje é o dia do meu aniversário, aniversário da sua mãe! Ih, mãe, eu... Claro que eu lembrei do aniversário da senhora! Eu amo a senhora! Ah, amo a bosta! Amo sim! Eu só queria fazer uma surpresa! Surpresa seria se você lembrasse do meu aniversário? Ih, mas ela quer de ser chata! Quem é que você tá chamando de chata? Não, ninguém, mãe. Eu até comprei uma lembrancinha pra senhora. Duvido! Eu, olha... O que que você comprou? Cadê que eu não tô vendo? Eu escondi! Escondi aonde? Porque era surpresa! Surpresa do quê? Era... o que que eu comprei? Cadê? Olha, eu comprei... Uma vassoura! Passaram já muitos? Ah, sei. Uma vassoura. Isso. Mas era bem de uma vassoura mesmo que eu tava precisando pra passar na cara desse ingrato! Onde já se viu de uma vassoura pra mãe? Uai, mãe, pra senhora se locomover por aí. A tua sorte é que eu tô atrasado pro meu serviço. Se não ia fazer eu se engolir essa vassoura junto com esses dentes podres que você carrega na boca! Descondenado! Mãe! Tem que ir! E aí memória! my mother happy birthday to you